Ok, ok, agora vamos para onde? Para a Disney! Você vai ver a nova Anitta. Novo nariz, novo namorado, novo tudo. Confira. Depois de passar por uma recauchutagem geral... Mas não tem problema não, aproveitei que eu tava na faca, falei, ó, me deixa linda, me deixa com nariz de gente metida e tal, aí eu vim... Mas você mexeu só no nariz? Não, mexi no peito, mexi, tô toda mexida aqui, então acho que eu tô toda fechada assim, por quê? Ainda de férias dos palcos, Anitta está curtindo o restante de seus dias de folga na Disney. Mas ela não foi sozinha, não. Tudo indica que foi uma viagem romântica com o namorado Tuca Carvalho. Os dois negam, mas segundo fontes, Anitta está feliz e namorando. Na última postagem em sua rede social, a cantora aparece com um monte de amigas. Mas perceba que atrás dela, que está de blusa preta e boné, está um rapaz com óculos escuros. Esse seria o novo Aferta Poderosa. Para lembrar que Anitta já tinha revelado ao TV Fama o tipo de homem que gostava e que tem tudo a ver com Tuca. Você tem tipo de homem? Tenho. Qual é o teu tipo? Eu gosto de menino com cara de novinho, eu gosto de gente bem-humorada. Tem cara de novinho, mas tem que ser novinho? Não. Não precisa ser novinho? Não, porque novinho não tem maturidade para aturar tudo que o meu trabalho encara, entendeu? A funkeira também viajou para comemorar a chegada de seus 21 aninhos. Mas além das amigas, Anitta e Tuca viajaram com suas respectivas famílias. Será que está mais sério do que imaginávamos? O novo casal passará cinco dias nos parques temáticos e retornam ao Brasil na próxima sexta-feira. Seria uma lua de mel antecipada? Tchau, tchau.